Música Lembrança, antigas histórias, retratos da infância, aquelas canções O reino dos tempos de outror, de quando o riso voas me chamar E hoje outra vez eu estou aqui, para me entregar, meu coração És em você e serás o motivo da minha canção O que meus pais me contaram e minhas canções anunciaram Sobre as grandezas de Deus Eu também contarei aos meus filhos e aos filhos de meus filhos O que meus pais me contaram e minhas canções anunciaram Sobre as grandezas de Deus Eu também contarei aos meus filhos e aos filhos de meus filhos O que meus filhos me contaram e minhas canções anunciaram Música 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 Música